Porque assim, eles foram, nos primeiros episódios, eles adicionaram algumas coisas que, por exemplo, o primeiro episódio começa com o Jonathan da Múmia lá falando o negócio do fungo e tal, isso aqui. Aí depois a gente tem aquele da... da média da Indonésia lá, que vai investigar o cara, e nada disso tem no jogo. É, mas... e aí eles pararam, eu acho que eu queria que eles fizessem mais, sabe o que é? Porque a parte do... como o Pocalipse aconteceu, tal, é um troço que acho legal, acho que é a solução que eles inventaram lá, boa pra justificar e tal. Que era uma teoria no jogo, né? É. Essa do pão, do grupo. Mas eu acho que é isso, eu falo isso direto. O jogo, pra mim, a série é perfeita porque tudo que é necessário no jogo tá lá, todas as cenas importantes, todos os... E o que não é tão explorado assim no jogo, eles exploram na série. Eles exploram. Então eles pegaram essa pequena informação daí do pão que você fala no jogo e colocaram na série. Colocaram o início de episódio ali falando sobre isso, o Joel fala, tem o negócio da Malásia. Ah... então eu achei legal isso. Porque eles conseguem, né, eles dão aquela... Aquela... como é que é? Deixa o solo pronto, aquela contextualizada, pra galera que não jogou o jogo entender o que que tá acontecendo. E... enfim, e dali segue a história. Cara, então eu achei isso muito maneiro na série também, porque eles pegam o episódio do Bill e do Frank também, que não é muito explorado no jogo, mas você sabe que existe. Pô, eles pegaram um episódio inteiro, que é o maior episódio da... É. É o maior episódio da série. Em tempo? É. Sim. Aham. É porque o primeiro episódio, pra gente, contou como 1 e 2. É. Ah, tá. Entendeu? O primeiro episódio, tem maior e 20. Aham. O do Bill e do Frank, não, é um episódio só, que tem maior e 15. É. Aham. Então, porra, eles aprofundaram pra caceta aquela história, né? Sim, sim. Então eu achei isso muito legal na série. Eles botaram tudo que era necessário do jogo, todas as informações, todas as cenas, e o que não tinha tão aprofundado no jogo, eles conseguiram aprofundar... É. É, porque é importante, porque muita gente que vai assistir a série não jogou os jogos, né? E é importante as pessoas entenderem. Eu tenho alguns amigos que amaram a série e nunca nem ouviram falar dos jogos. Então é bizarro. E eles adoraram a série e agora falaram, ah, eu jogo dois ou eu espero a série? Eu falei, não, agora eu espero a série. O próprio Neil Druckmann falou, a minha mãe tá assistindo a série. Ele falou, quando ela jogaria o jogo? Nunca. É verdade, né? Agora ela tá vendo a série. Não, e o que é legal é que, cara, eu falei isso pro Neil também, que, cara, pra gente que é de videogame originalmente, né? Ver, cara, a HBO, assim, a HBO, é que aqui no Brasil, né? Ficou mais popular nos últimos anos, com Game of Thrones e outras coisas assim. Mas é um canal de TV a cabo, então, assim, o acesso aqui era muito pequeno, não tinha HBO Max, agora tem, mas não tinha. Mas, assim, há muitos anos a gente vê as coisas do HBO e a HBO, ela é conhecida justamente por... Não é que ela não se preocupe com a audiência, é claro que ela se preocupa com a audiência, mas como ela vivia de assinatura, ela não precisava que tudo que ela fizesse bombasse. Então, a HBO tem um monte de projetos experimentais, e que são fantásticos, tipo, tem um que eu amo, que quase ninguém conhece, é o The Leftovers, eu amo essa série, sabe? Mas eu tenho certeza que não deu audiência. A série do Watchmen. A série do Watchmen também. Teve agora o, cara, o Mare of Stown, que teve recentemente, da Kate Winslet. Nossa, muito, muito bom. Muito bom. Cara, essa série não ia passar em quase lugar nenhum pra esse orçamento, só que... Sim, sim, sim. Cara, o HBO... E é uma série que é só uma temporada, acabou, e a HBO foi lá e fez. A HBO fez uma série que era o Scorsese junto com o Mick Jagger, chamava Vinil, e era uma série contando a história de um cara que cria uma label de música nos anos 80, 70, e ele é muito legal porque ele tenta pegar o Leslie Zeppelin pra label dele, ele conhece o Leslie Zeppelin e tal, e o Mick Jagger tava fazendo, só que aí deu problema, eu acho que o Mick Jagger brigou com o Scorsese e eles acabaram a série na primeira temporada. É, e no início, nessa época, esse estúdio que eu sou diretor, tudo da HBO era feito lá, todo, 100% da HBO era feito lá. Então, essas séries todas, eu via tudo ali no estúdio, e eu pensava exatamente isso, eu falava, cara, a HBO só tem produto maneiro, cara, a série do Watchmen, eu achei muito maneiro aquela série. É muito bom. Tem um episódio... Cara, a primeira temporada de Watchmen ficou horrível depois, mas a primeira temporada de Watchmen é uma das coisas mais incríveis. Também achei incrível também. Essa vinil, porra, umas coisas maravilhosas, porra, a própria euforia. É, tem Sopranos, né, que é lá atrás que eles fizeram o Revolucionário. Band of Brothers, né, tem muita coisa boa. E é isso que tu falou, experimentam, jogam lá. E agora com o Last of Us, eles estabeleciam o padrão, né, o próprio cara do God of War, que eu esqueci o nome agora, não sei se foi o diretor da série ou o criador do jogo. O Corey Barra. Acho que foi o Corey Barra. É, que ele falou, depois do Last of Us, agora eles estabeleceram um padrão. Não, a gente vai ter que fazer uma série tão foda quanto... Já tá confirmado o que vai fazer, né? Mas aí é a Amazon Prime, né? Não é a HBO. Tudo bem, mas a pressão... E aí a Amazon não é a Amazon, né? É o estúdio que eles vão contratar pra fazer, entendeu? É que esse é o que é o negócio. Quando veio a parada da HBO fazendo a série da Last of Us, a gente ficou muito... Porque, assim, vamos combinar. Existe um histórico gigantesco de adaptações de videogame fracassadas. Na verdade, é a maioria. A maioria. O Uncharted, que é da Naoidog, também foi muito ruim. Sim, não. E, assim, ano passado mesmo a gente teve o Resident Evil, aquela coisa horrorosa e tal. Isso. Então, assim, a gente já tá calejado. Quando qualquer coisa de videogame pra virar filme e série é anunciado, a gente vai... Não vai querer ver. Eu não espero nada. Só que aí, quando foi a Tibioclo da Last of Us, eu falei, cara, isso aqui é a chance, né, cara? Sim. E, cara, não adiantou. Eu fiquei com o pé atrás até eu ver o primeiro episódio, cara. Não consegui me desapegar desse histórico terrível que a gente tem. O David, ele entrevistou o Neil Druckmann, o pessoal, e ele falou isso que o Neil Druckmann falou, que ele acha que é a melhor série e vai levar anos pra bater, né, essa adaptação. Falei, não sei ainda, David. Não confio nisso. Eu vou querer assistir pra ver mesmo, porque a gente tem medo, né? A gente já teve muitos filmes e séries que a gente falou, nossa, esse vai ser legal. Lembra do Acento de Screed? Nós anunciaram o Acento de Screed com o Michael Fassbender. Você fala, nossa, vai ser muito foda. Você vai ver. Não é que é ruim, é horrível. Se fosse só ruim, tava ok. Mas é horrível, cara. Pois é.